Como vocês viram, recentemente a gente comprou esse aviãozinho aqui e ele não funcionou. Então o Gus, que trabalha aqui com a gente, trouxe essa pequena hélice aqui. A gente vai tentar instalar. Se liga. Vamos ver se vai ser possível ainda. O Gus conseguiu consertar aqui. Só tem um problema, não deu pra colocar o controlador do controle. Vamos soltar o massinho. Quebrou isso. Foi decepcionante, hein? Vamos colar e vamos fazer um no máximo agora. Ajustamos aqui. Caralho, foi da hora. Ah, quebrou a ponta. É, não pegou muita aerodinâmica. Vocês acham que a gente deve comprar um avião maior? Ou a gente pode tentar construir um também? Coloca aí nos comentários.